Fala gamers de todo o Brasil! Eu sou a Nath Games e hoje eu vim trazer uma dica para vocês para melhorar a performance do seu computador. Acho que uma das prioridades para um PC Gamer é sempre melhorar o computador, né? E hoje eu vim trazer para vocês uma dica de como melhorar o desempenho do seu computador quando você está utilizando a Steam. Por quê? A Steam tem pegado bastante memória da gente e não é legal. E olha que o meu notebook tem 16 GB de memória, hein? E eu descobri uma manhãzinha para dar uma melhorada aí na performance da sua Steam e melhorar os seus jogos. Bora que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Pessoal, eu estou aqui com a Steam aberta no meu computador e eu vou mostrar para vocês algumas opções aqui para melhorar a performance da Steam dos seus jogos no seu PC Gamer. Uma das primeiras opções que eu vou passar para você é algo bem legal, que na verdade é algo super atual que a Steam está colocando, que é aquelas animações de avatares da Steam. Ninguém precisa disso na real, né? São apenas cosméticos. Então, a gente vai em configurações, a gente vai em amigos e a gente vai fazer o quê? A gente desativa esses avatares animados, né? Para você que tem um PC Gamer mais modesto, cara, isso faz diferença. Faz sim. Eu vou mostrar aqui para vocês, o gerenciador de tarefas. Olha quem está em primeiro lugar aqui. É o cara da Steam, mano. Está pegando muita memória. E se eu diminuir? Vamos fazer um teste aqui. Vou tirar a opção, certo? Vou tirar a opção. E eu vou fechar aqui. Você vê, ó. Já caiu. Já caiu. Aqui a utilização de memória. Pô, Nádia, mas... Nádia, foi muito pouco. Não, mas assim, se você tem um PC modesto, é isso que eu quero dizer. É o ponto aqui. Vale a pena. Se você tem um PC Gamer modesto. Você consegue ver visualmente aqui que estava mais de 700 aqui a memória da Steam. E ele caiu para menos de 600, 670 utilização de memória. E eu tenho 16 GB de RAM. Imagina se você tivesse aí 8 GB, né? De RAM, né? Então, faz diferença sim. Faz muita diferença. E se eu voltar a opção que acontece? Vamos lá. Vou voltar a opção para ativar avatares animados e tal. Olha lá. Já subiu um pouquinho. Então, faz todo sentido o que eu quero dizer para vocês. Que algumas opções que não valem. Tem algumas opções assim que não valem a pena. Como, por exemplo. Eu vou mostrar outra opção para vocês melhorarem a performance do seu computador. Você vai vir aqui no Windows. Você vai na barra de pesquisar aqui. Você vai digitar configurações, beleza? Você vai aqui na aba de configurações. Tem uma opção chamada jogos. Né? O Windows, por padrão, ele vem com o Xbox Game Bar ativado. Esse negócio aqui só é útil para quem é streamer. Que quer gravar jogo aí. Fazer captura de tela. Gravar jogo e tal. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Certo? Porque senão, toda vez que você entrar num jogo. Isso daí vai estar por baixo. E aí o processamento vai comendo. Se você tem um PC modesto, cara. Vai prejudicar. Vai prejudicar bastante. Outra coisa também que eu quero pontuar aqui para vocês. Que é melhorar a performance aqui do seu computador. Ao utilizar o Steam. Modo de jogo. É engraçado, né? Eu vou falar aqui para desativar o modo de jogo. Sinto que eu quero que melhore o jogo no seu computador. O modo de jogo, na verdade, do Windows. Ele foi feito para computadores mais modestos. E não para PC Gamer. Esse modo, na verdade, ele faz como se fosse um freio no seu computador. Que é de alta performance. Ele não precisa disso. O Windows, ele vai trabalhar ultimizando se você tem um positivo. Mas não vai ajudar se você tem um Acer Nitro 5 que nem eu. Então, o que a gente tem que fazer? Desativar. Nós não precisamos disso. Não precisamos. Então, assim. Isso já vai dar uma melhora absurda no seu computador. Vai melhorar bastante. Mas, de novo, se você tem um PC modesto, não desative essa opção, tá? Modesto que eu digo. Menos de 8 GB de RAM. Não, é um i7, né? Assim, é um computador mais modesto. Agora, se você tem realmente um PC Gamer, você não precisa disso. Você não precisa do Xbox Game Bear. Você não precisa dos avatares animados que a Steam está oferecendo. Que apenas consome a memória. E vai consumindo. Igual o Chrome. Você vai abrir o Chrome aqui. E, nossa, acabou a memória do meu computador, né? É, pessoal. Vocês viram uma opção super simples, mas que muda completamente aí a Steam. Ou o tanto de memória que está pegando. Igual eu falei para vocês. Eu tenho 16 GB. Vocês podem até ter 32, né? Mas tem gente que tem muito menos. E faz. Faz diferença. Vai por mim. Que faz. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa dica aqui super simples. Se vocês querem mais dicas, comentem aí. Beleza? Um super beijo. Fui!